Olá pessoal, terapeuta Pedro Júnior com vocês aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre gripe, sobre resfriado. Tá chegando aí a estação do frio brasileiro e você pode aumentar o poder da sua imunidade usando aí procedimentos simples que você pode fazer aí na sua casa para te ajudar, tá? Um mineral e uma vitamina muito importante para a sua imunidade é zinco e vitamina C. Esses dois, eles têm aí um papel importantíssimo na sua imunidade, tá bom? Então é bom aí você suplementar com vitamina C e também com zinco. Uma outra coisinha que você pode usar é o vinagre de maçã. Poxa, vinagre de maçã, sim, o vinagre de maçã, ele faz com que as células de defesa do corpo aumente a sua velocidade de trabalho. Então você pode usar aí o vinagre de maçã sem problema nenhum. Um outro procedimento é você usar o alho, tá? O alho é conhecido há séculos como um bom antiviral, tá? Ele ajuda muito na questão aí dos vírus também. E você sabe, provavelmente, você deve já ter ouvido falar ou até mesmo você já usou um chazinho de alho quando você estava começando a ficar meio doente, a sua mãe fez para você, a sua avó, a sua tia, sei lá. Eu presenciei essas cenas muitas vezes. Agora, algo que você vai achar que é maluquice da minha cabeça, mas não é, é você fazer jejum. Mas fazer jejum, Pedro, a gente não precisa comer quando a gente está doente. Ok, só que o jejum, ele vai desencadear alguns processos intracelulares, tá ok? Que vai ajudar na eliminação dos vírus e das bactérias. Isso aí foi provado cientificamente em 2016 pelo Prêmio Nobel de Medicina. O jejum, ele é importante. E você pode aí, ó, as próprias experiências que a gente tem é que quando a gente fica doente, a gente quer cama, né? A gente quer ficar tranquilo e a gente não tem fome. Você já notou que às vezes você fica sem fome? Pois é. Isso acontece porque o seu próprio corpo, ele sabe que se você ficar sem comer, ele vai ter menos trabalho para digerir alimento, para botar aquilo para dentro, para jogar para dentro da célula. Então, o sistema corporal, ele já sabe que a maquinária de digestão vai estar desligada e ele pode trabalhar em uma velocidade muito mais rápido. Então, essas foram algumas dicas simples que você vai poder incorporar aí nessa temporada de frio para você ficar mais tranquilo. Seu sistema imune dá uma elevada. Ah, você pode usar também vitamina D, tá? Vitamina D também é muito, mas muito importante para dar uma levantada, para dar um up aí no seu sistema imunológico. Isso que eu acabei de falar para você aqui nada mais é do que recursos, do que estratégias ortomoleculares para que você ponha em prática. O que é uma terapia ortomolecular? A terapia ortomolecular é uma terapia que vem sendo usada aí há muitos e muitos anos, mas não é tão conhecida no Brasil, que utiliza vitaminas, minerais, oligoelementos, né? Os trace minerals, para você resolver problemas de saúde e os desbalanços energéticos do seu corpo causados por deficiências ou excessos de alguns minerais no seu corpo. A terapia ortomolecular, ela está ao seu alcance. Você pode fazer um curso de terapia ortomolecular, receber o seu certificado na conclusão do curso e você pode atuar na área da saúde como terapeuta ortomolecular. É isso mesmo. Você faz esse curso, tá? Você termina o curso, você pega o seu certificado, e você pode trabalhar na área da saúde como terapeuta ortomolecular. Não é interessante? Para você que está buscando aí uma opção de trabalho, porque de repente aí você já cansou do seu trabalho, pois é, é muito interessante. Você vai estar investindo no seu futuro, no seu futuro profissional, tá? As aulas nesse curso são aulas ao vivo, online. Você vai fazer o curso aí do conforto do seu lar, tá? Você terá uma interação com o professor na classe virtual. E você vai aí, com certeza, interagir com os seus colegas de classe virtual e aprender mais muita coisa importante a respeito de saúde e da utilização dos minerais, dos olíquos elementos, dos trace minerals, para resolver problemas de saúde e também para não ficar doente. E você vai poder ir montar a sua clínica, ter os seus clientes pacientes, ok? Se você ficou interessado nesse curso, tá? Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o terapeuta naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e comece o quanto antes o seu curso de terapia ortomolecular. Hoje, no Brasil, nós somos mais de 200 milhões de brasileiros, tá? E é interessante porque nós não temos uma gama, um leque de muitos milhares de profissionais terapeutas ortomoleculares no Brasil. Ou seja, você fazendo o seu curso agora, você vai sair na frente, trabalhando e corrigindo e evitando problemas de saúde usando métodos naturais.